Me trolou com uma barata, isso foi muita maldade Vê se não chora, para logo de bobagem Zap é disso que eu preciso Anda, vem brincar comigo Atrás do carro vou ficar bem escondido Uai, cadê? Eu vou pegar você Chinelada vai com força Deu ruim eu vou recorrer Se voltar vai levar outro Comigo ela vai se ver Eu já sei Pode me devolver Pinto sua boneca boba, olha só pra você ver Mancho toda sua roupa, bem feito é pra aprender Irmãzinha que maneiro vou usar Ova dá no cabeção, cê vai levar Éca, vou vomitar Farinha vai, pra completar Olha, olha essa menina brincando na calçada A minha bonequinha vai dar uma escorregada Deixa eu brincar, Ritinha Brincar não deixo nada Então fica sozinha Eu nem ligo seu panaca Tirinho de água toma Me deixou toda molhada Larga de ser chorona Vou te dar uma paulada É minha chance Então bonequinha tá jogada Toma pá 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 Para sua tentada Você ouviu o portão Vamos dar uma olhada É um ladrão lá Perdeu Perdeu criançada Ritinha pega o ladrão E dá nele uma paulada Toma pá 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 Larga a amafalda Vai ficar molhadão Menino não joga água Vai logo embora Não perdemos nada Se você é louco por paródia Já vai deixando muito like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho